Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o TubeLinder e hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Dessa vez a gente traz uma gameplay aqui no Rust Legacy, o Rust mais antigo aí. Pra quem não lembra, antes de ter o Rust Alpha, teve um Rust Legacy, que foi o primeiro estouro assim do jogo. O Rust ele estourou mais até quando ele tava no Rust Legacy. E bom, nada melhor do que relembrar aqui os velhos tempos. Hoje eu tô aqui com um vídeo com o Pônei e é isso aí, mano. Bom, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, é nóis. Vamos pro vídeo. Comecei a gravar já, mano. Errei! Meu Deus! Ah, eu acho que eu matei alguém, matei. Nossa, mano, confundi, quase que eu te atirei. Eu posso pegar o arco dele? Pode, né, pega aí. Adoro jogar de arco, mano. Tem um cara ali na frente, hein. Eu vou meter flechada nele, mano. Moço, o bagulho é ruxar, mano, tá legal? Ele tá paradinho. Eita. Ai, 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 tomei na chubicheba! Caraca, mano, ele me deu um tiro muito, muito cabuloso. Ai, caraca, véi. Foi quem? Não sei, ele me deu, ele deu um tiro de revólver, não sei se foi revólver, muito cabuloso na minha boca, véi. Nossa, mãe. Tu viu, Romano? Do céu. Uh, ele tinha blueprint de shotgun, vou aprender a fazer. Eu tô seguindo o cara aqui, mano, eu tô seguindo ele. Eu dei a volta aqui, eu tô seguindo ele. O combate? Não, eu dei a volta no maluco aqui que me deu um tiro na boca, véi. Esse tiro foi estranho pra caraca, véi. Meu Deus. Cadê ele, véi? Ali, 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 ali. Ah, errei o tiro, mano. A gente tá jogando Hurt Legacy, pessoal. Ah, lag, mano. Atira, véi. Acertei. Acertei mais um. O combate do HS nele, acerta mais um que você mata. Olha. Você errou, né? Acertei agora. Aí, matou, matou. Morreu, mano. Ah, tinha nada, o cara fica correndo à toa. Ah, véi. Mas aí, pessoal, a gente tá jogando Hurt Legacy, cara. Que seria o Hurt antigo. Antes do Hurt, tinha o Hurt Legacy. E esse Hurt Legacy aqui, ele é muito diferente do Hurt... Do Hurt normal, cara. Porque ele tem muito mais PVP. A gente vai ter as cidades. Aí, provavelmente, você já deve ter jogado o Hurt Legacy. Porque fez muito sucesso, cara. O Hurt estourou. Ô, carinha aqui, ô, carinha aqui. Armado? Ah, não, não tá. Não sei se tá armado, não. Rua, chamada. Atira nele, combate. Vai, tá correndo retinho. Morre, desgraça. Ah, acertei também. Morre. Aí, mano. Comida. O que ele tinha? Comida. Pois é. Morre. Nossa, Leponen, não deixou nem pra vir. Leponen é... Aí, aí, aí. Caralho. Se mexe, se mexe. Tomei Red, eu tomei Red. Eu tô vendo que você tomou Red. Aí, mano. Tomou, nós já virar, cara, velho. E eu não consigo usar bandagem, mano. Meu Deus. Eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele. Nossa, eu tô com 16 de vida, mano. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ui, 9 milímetros, delícia, morre. Ei, peguei 9 milímetros, moleque. Meu Deus, você já morreu. Nossa, mano. O Leponen é bom demais na PPP, mas tem mais um. Tem não? Só tinha um, só. Cadê ele, Leponen? Ó, eu tô voltando pra aí, pera aí. Cadê tu? Olha aqui, ó. Você tem um negócio de vida? Eu tenho, tenho dois aqui, ó. Pega aqui, ó. Aí, pera aí, deixa eu explitar. Aí, ó. Nossa, mano. Eu tomei um Red, mano. Quase que eu deitei. E a bandagem não funciona, tá ligado? Faz aí, combate, faz aí. Aí, mano. A gente injetou... Ó, cadê ele, ô, cadê ele, ô, cadê ele? Cadê? Tô vendo, tô vendo. Acertei três tiros. Deixa comigo, mano. Acertei três tiros. É só catar. Cadê ele? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá atrás de tu aí, ó. Matei. Nossa, eu passei direto no cara, mano. É, eu vi ele. Ele te deu um olhar muito louco, mano. Me deu. Cara, esses caras devem morar por aqui, velho. Deve, mano. Vamos ver se nessa casinha aqui, mano. Eu tô aqui, ó. Vocês dois tão um pouquinho largados, né, mano? É, mano. Esse tá atrapalhando, eu acho, hein. Sei. Ó, tem um cara lá em cima. É um cara? É, é um cara ali. Tem roupa, vamos lá. Vamos, mano. Aqui é gringo dos pelados, cara. Ele tem roupa, mano. Mas vai de pistola pra você matar ele de longe. Se ele tiver MP5, M4. É, mano. Mas esse aqui é 9mm, velho. Vou ter que acertar uns 300 tiros nele. Ah, é, né, mano? Olha lá. Ah, não. Não, eu tô com capacete já de litro, já, mano. Eu vou matar ele, mano. Chega, chega. Dá uma só na boca, vai. Tô tentando ver ele aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Ele tá atrás da sua outra casa aqui. Ele já viu a gente já. Tá bom, vai pro um lado que eu vou pro outro. Correto. Eita, de bro, velho. Desculpa, mano. Caralho, eu pensei que... Desculpa, mano. Caralho. Pensei que era ele. Cadê o suro? Tô lutando aqui. Vai, pessoal. Eita. Cadê, 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 cadê? Morre, bicho ruim. Ele tá de roupa, mano. Deixa eu ver o loot dele só pra gravar. Não vou pegar, não. Beleza. Pode ver, hein. Olha isso, pessoal. Ele tá com roupa de radiação, mano. Peguei um reset kit aqui, velho. Caramba. E o cara tava de roupa e não tava de arma. Ah, ele não tava armado. Você já tem capacete? Posso pegar o capacete dele? Ui, me lançaram flecha. Ah, o cara ali atrás. Ali atrás. Vim, vim, vim. Eita, eita. Eita, descabacei já. É só matar. Aê, mano. Vamos lá pangar, vamos. Vamos pangar aí de novo. Só deixa eu gravar aqui, pessoal. Olha, no jogo aqui, o que chamou muita atenção nesse Rust foram essas caixinhas, olha. Aqui a gente vai ter vários tipos de caixinha. no caso dessa caixinha aqui, ó. Dupou até um Red Dot Sight, mano. Aê, cara. Dupou mira nessa caixinha. Célão? Sim, aquela caixinha. Mas foi blueprint ou foi mira mesmo? Mira mesmo. Olha o cara aqui. Cadê? Uh, morreu. Botei na... Oi, tinha uma shotgun, velho. Uh, deixa eu ver. Uma shotgun, é... Tá aí no último. Uma shotgun caseira. Tem aquela... Mô, cara. Eu curto demais essa shotgun, mano. Pipe shotgun. Pega aí. Pode pegar, mano. Você já tá com pistola, pega a pistola e a shotgun. Não, eu tô com shotgun também. Pode pegar aí. Não, eu até posso fazer essa pipe, cara. Eu tenho... Eu tenho o Metal Frag. Ah, então... Então vamos. Vamos pegar aí e ralar. Vamos. Vamos ralar peito daqui, mano. Vamos lá pro hangar logo. Já mostrei o luxo pro pessoal. E, pessoal, quem chamou muita atenção também, olha... Me dá a cover aí, mano. Que isso daqui é perigoso de fazer. Foi os bichos que tem no Rust Legacy, né, mano? A gente pode... Matar os bichos. E eles dropam loot, né, mano? Eles dropam essa bagzinha, olha. E essa bagzinha aqui... Vai ver nada não. Vai ver nada não. Ela dropa gunpowder, blueprint e várias outras coisas aí. Eu vou dar um corte e já já a gente volta aí no hangar pra vocês, beleza? Aê, mano. Pega a roupa aqui, pô. Pega a roupa aqui. De escabaçando em geral, mano. Vem, pega a roupa dele aqui pra tu, pô. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Tio Blender. Ah, esse cara aqui, ó. Tio Blender. O que que ele tá falando? Véi, um dia eu vou te estrupar. Eita. O que que tá falando isso? É o Semnik. Ai, meu Deus. Mas eu e o Jotko Lepo, né, a gente não morre não, mano. A gente é invencível aqui no jogo. Ah, uai. Vamos lá pra angar, vamos. Vamos pra angar aí de novo. Só deixa eu gravar aqui, pessoal. Olha, no jogo aqui, o que que chamou muita atenção nesse Rust foram essas caixinhas, olha. Aqui a gente vai ter vários tipos de caixinha. No caso, essa caixinha aqui, ó. Dropa até um Red Dot Site, mano. Aê, cara. Dropa mira nessa caixinha. Célião? Sim, aquela caixinha. Mas foi Blue Print ou foi mira mesmo? Mira mesmo. Ó, o cara aqui. Cadê? Uh, morreu. Botei na... Ô, ele tinha uma Shotgun, véi. Uh, deixa eu ver. Uma Shotgun é... Tá aí no último. Tinha uma Shotgun caseira. Tem aquela... Mô, cara. Eu curto demais essa Shotgun, mano. Pipe Shotgun. Pega aí. Pode pegar, mano. Se já tá com pistola, pega a pistola e a Shotgun. Não, eu tô com Shotgun também. Pode pegar, hein. Não, eu até posso fazer essa pipe, cara. Eu tenho... Eu tenho o Metal Frag. Ah, então... Então vamos. Vamos pegar e ralar. Vamos. Vamos ralar peito daqui, mano. Vamos, vamos. Aí, pessoal. A gente tá indo ali embaixo. Vai ter um evento. Já teve, na verdade. Mas a gente vai acabar de limpar os players que tão lá, mano. Tá, eu e o Leiponei aqui. Ó, o cara aqui. Ó, o cara aqui. Full leader. Cadê? Full leader? Aqui na minha... Aham. Eu vou dar a volta nele, então, mano. Sumiu, sumiu. Ele foi pra esse lado aí, eu acho, hein. Nossa, mãe. Ah, ele foi pro teu lado aí, véi. Ah, meu Deus, Leiponei. Ah, não. Você veio pra cá também? Ele foi pro outro lado. Ali embaixo tem cara, ó. Ali embaixo tem cara. Vamos matar os caras que tão ali embaixo. Pode ir. Eita. Ali, 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 ali. Cadê? Ali na frente. Ô, véi. Esse tiro não vai chegar lá nunca. Ele tá de shotgun também. Não ruxa, não ruxa. Ele tá de shotgun também. Ai, lobo. Não ruxa, não ruxa. Vem pra cima de... Ó, ele tá indo pra cima de tu, véi. Cadê ele? Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi, foi. Pega, pega a camisa. Ah, não. Já tá de camisa, então deixa pra mim. Vem, vem, vem cá. Vem pra cá. Os caras tão dando um tiro de M4 aqui, ó. Vamos ver se a gente cata. Vão, 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 vão. Sim, eu tô vendo ele, mano. Eu dei um tiro de shotgun nele. Ai, eu nasci bem aqui, véi. Que sorte. Matei, matei. Boa, mano. Boa. Uh, o P250 que ele tinha. Ui, que bonito. Nossa, mano. Tô bem... Tô lotado de loot, mano. Vou pegar seu loot aqui. Tô chegando já. Eu nasci bem aqui, mano. Me avisa que eu te dou pro seu loot. Ai, tem um cara atrás de mim de revolver. Não, sou eu não. Pode matar aqui. Ah, é o loot. Sai, Jão. Atira, atira, atira. Matei, matei. Ai, leg. Nossa, mano. Caga, velho. A bala tá comendo sério aqui. Matei, 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 matei. Loh, mano. Tô indo aí. Nossa, mano. Morrei de novo, véi. Tem muita arma aqui, mano. Oh, mata. Tá cheio de cara aí, véi. A gente não tem... Já era. A gente vai perder tudo se você não se esconder, não for lá pra casinha. Nossa. Só que tem muito item aqui. Eu tô tentando acabar de lootear, mano. Tô lotado de minhas armas, mano. Tchau. 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 Tchau.